Olá, turma do quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre tempos verdais. A gente já vem aí em algumas aulas, né? Estudando sobre os tempos verdais e observando como o verbo se comporta, como ele se modifica, como ele se transforma, né? No decorrer do tempo, na linha do tempo, de acordo com que as ações são praticadas, né? Se já foram, se estão sendo ou se ainda vão ser. Mas o verbo não fala só de ações, né? Fala também de palavras representando aí, ó, outros acontecimentos. E a gente vai dar uma revisada também sobre o conceito de verbo através das exposições, das explicações que a prova passar nessa videoaula de hoje. Então, vamos ficar aí, ó, ligadinhos para se atentar, né? A todas as explicações e poder, no segmento, de fazer a atividade. Vamos lá? Para começar, para eu trouxe essa imagem, né? Para a gente observar um pouco aí o passar do tempo. E a gente percebe a imagem aí de uma criança, de uma adulta e também de uma pessoa idosa, né? Representando aí a mesma pessoa. Para que a gente reconheça aí como a passagem do tempo acontece. Hoje você é criança, mas você vai se tornar uma adulta e também vai ser depois um idoso. Então, a gente percebe aí, ó, coisas que estão atreladas ao passado, ao presente e também ao futuro. E isso aí está relacionado a várias coisas em nossa vida. A gente já estudou aí a linha do tempo e a passagem do tempo nos objetos, nas transformações das cidades, né? Nas transformações do que está à nossa volta. E também está relacionado às palavras, né? E às ações que são entregadas nas palavras, quando essas palavras são verbos. Porque verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E a gente já viu que os tempos verbais, eles podem ser divididos em passado, em presente e também em futuro. Aí são os tempos principais, passado, quando essa ação, quando esse estado ou mudança de estado e ainda os fenômenos da natureza estiverem relacionados a coisas que já aconteceram. Presente, que estão acontecendo e futuro, que ainda vai acontecer. Então, vamos lá. Para divertir um pouquinho e começar, para colocar aí um jogo dos sete erros. E aí nós temos duas imagens, né? Com o desenho de uma bruxa. E a Pró gostaria que vocês observassem aí essas duas imagens e tentassem identificar os sete erros. O que é que tem de diferente entre uma imagem e outra? Vou dar um tempinho aí, ó, para vocês observarem e tentarem identificar. Encontraram? Olha só, vamos ver se vocês acertaram. As diferenças estão, ó, na parede, não é? Que na primeira imagem aparece aí o desenho de tijolos. Lá em cima da mesa também tem o livro. Na segunda imagem esse livro não aparece. Estão também na janela. Olha só, olha só, no pincel aí que a bruxa está usando para passar a maquiagem. No pote que está embaixo da mesinha, ó. Na maçã, que também não apareceu. E no pé da mesa. Pronto, mas por que a Pró colocou esse jogo dos sete erros aí e colocou essa bruxa? Olha só. Porque a nossa leitura do dia é um texto que vai falar aí, ó, sobre bruxa. Então, tem bruxa aí no título do nosso texto. E a gente vai fazer a leitura. A Pró vai fazer a leitura aqui. E vocês vão acompanhar, tá certo? Então, vamos lá? Bruxas, não. A crônica de Moacir Scully, a crindice popular, para de preconceitos e empatia. Quando eu, garoto, em bruxas, mulheres malvadas que o tempo todo coisas perversas. Os meus amigos também nisso. A prova para nós, uma mulher muito velha. Uma solteirona, que numa casinha aos pedaços, no fim de nossa rua. Seu nome, Ana Custódio. Mas nós só há de bruxa. Muito feia ela. Gorda, enorme. Os cabelos palha. O nariz comprido. Ela, uma enorme verruga no queixo. E sempre sozinha. Nunca entrado na casa, mas a certeza de que, se isso, nós, avenemos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta, lá, volta e meia, o pequeno pátio, para dar-lhe frutas. E quando, por acaso, a velha à rua, para fazer compras, no pequeno armazém ali perto, atrás dela, bruxa, bruxa. Um dia, no meio da rua, um bode morto. A quem esse animal, nós, não. Mas, logo, o que com ele? Lô, na casa da bruxa. O que faz-lhe? Ao contrário do que sempre, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que o nosso líder, o bicho, que grande e bastante. E com muito esforço, nós, o até a janela. Lô, para dentro. Mas, aí, os chifres presos na cortina. Continuando. Logo, o João Pedro, antes que a bruxa e ela, no momento exato em que, finalmente, o bode pela janela, aporta-se e ali ela, a bruxa, um cabo de vaçouga, eu, gorquinho, o último. E, então, de repente, o pé num buraco e, de imediato, uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Me, mas, não. E a bruxa? Com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, sim. Aquela altura, a turma longe, ninguém me. E a mulher, sem dúvida, em mim, sua fúria. Em um momento, ela, junto a mim, de raiva. Mas, aí, a minha perna, que, instantaneamente, se, junto a mim e a lá, com uma habilidade surpreendente. Por fim, mas dá um jeito. Não se isso, enfermeira há muitos anos, em hospital, em mim. O cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, uma tala, minha perna. A dor, muito, ir nela até minha casa. Na ambulância, a mulher, a minha mãe. Tudo bem, me, para o hospital. O médico, minha perna. E, em poucas semanas, eu. Desde então, dia em bruxas. E, me, grande amigo de uma senhora, aqui em minha rua. Uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custos. A fonte aí é Bruxas Não Existem, de Moacins Clia. Está disponível nesse endereço eletrônico. E aí, foi adaptado, certo? Agora, a Pró tem alguns questionamentos para ser feito em relação a esse texto. Vamos lá observar. Você conseguiu entender o texto? A Pró foi falando, não é? Fazendo a leitura. E vocês acompanhando a fala da Pró e também o que está escrito. Conseguiram aí compreender as informações trazidas pelo texto? Conseguiram compreender a história, né? O sentido da história? Aparentemente, parece que está faltando alguma coisa nesse texto. Vocês conseguiram identificar o que está faltando? Parem aí para pensar. A Pró já deu aí uma dica de que está faltando algo, não é? O que a gente pode observar é que está faltando algumas palavras. Por esse motivo, as frases, elas perdem o sentido. E a gente não consegue identificar todas as informações. Não consegue compreender o texto, não é? Agora a gente vai fazer a leitura com as palavras que foram retiradas do texto, tá certo? Vamos ver aí se a leitura soa diferente quando essas palavras, elas completam a frase. E a gente consegue ver a frase de forma onde todas as palavras aparecem. Vamos lá? Já começa pelo título, ó. Estão percebendo? Bruxas não existem. De vermelho, aí estão as palavras que no primeiro texto elas não apareceram. A crônica de Moacir Scurir usa a crendice popular para tratar de preconceitos e empatia. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Mulheres malvadas que passavam o tempo todo matando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha, caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela. Gorda, enorme, os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no peixe e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para Darlene roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras, no pequeno armazenho ali perto, corríamos atrás dela gritando, Bruxa! Bruxa! Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante. E com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que, finalmente, conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Vindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. O que então aconteceu? De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Aquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí, viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim. Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos. Trabalhei em hospital, confie em mim. Dividi o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher, a minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico ingressou minha perna e, em poucas semanas, eu estava recuperada. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Cristóvila. Aí, a ponte é a mesma ponte, né? E esse texto foi publicado na revista Nova Escola. Aí, a prova volta agora para as mesmas perguntas, né? Porque a nossa observação em relação ao texto, ela continua. E agora, depois que as palavras que foram retiradas, né? Agora, elas foram acrescentadas ao texto. Você conseguiu entender todo o roteiro do texto e as informações que o texto passa? Foi conseguida aí ter a compreensão das ideias do texto? Agora, está faltando algo? Não, não é? A gente observa aí que o primeiro texto faltavam palavras. E no segundo texto, essas palavras foram acrescentadas. O que mudou a compreensão do texto. A gente até consegue captar, né? Consegue perceber algumas ideias quando observa o primeiro texto faltando palavras. Mas a compreensão do texto, no total, a gente só consegue perceber, de fato, quando o texto está completo com as palavras que não tinha no primeiro. E aí, só fazendo uma reflexão sobre a história, a gente percebe sobre o preconceito que muitas vezes nós temos em relação a pessoas. Principalmente pessoas idosas, né? Pessoas que, às vezes, a aparência não está de acordo com aquela que a gente considera a melhor, a mais bonita, que considera a ideal. No texto, a gente faz uma reflexão sobre alguém que era e sofria preconceito porque ela não tinha essa aparência considerada ideal e as crianças acreditavam ser uma pessoa má, né? Ser uma pessoa malvada. Associavam aí a figura de uma bruxa. Mesmo sabendo aí que bruxas são figuras da imaginação, né? Pertencente aí ao imaginário popular e que não existiriam de verdade, mas eles associaram a imagem da bruxa a essa senhora. E aí faziam várias traquinagens, né? Faziam várias bagunças na casa dessa senhora. E, no final, percebeu que essa senhora era só uma senhora solitária e que não deveria estar aí sofrendo com as traquinagens que eles faziam. Isso faz a gente pensar de que a gente não pode associar imagens negativas às pessoas sem antes conhecidas. Mas, voltando aí ao que a gente está falando em relação às palavras que não apareceram no primeiro texto e que, quando aparecem no segundo texto, né? Muda completamente o nosso entendimento, a nossa compreensão. A gente vai observar, fazendo agora uma comparação. A Pró trouxe aí, ó, dois parágrafos dos textos que foram lindos. E aí a gente observa, ó, o primeiro texto sem as palavras e o segundo parágrafo aí com as palavras. Então, vamos lá, ó. Quando eu garoto em bruxas, mulheres malvadas que o tempo todo coisas perversas, os meus amigos também nisso, a prova pra nós uma mulher muito velha, uma solteirona, que numa casinha aos petáceos no fim de nossa rua, seu nome é Ana Custódio, mas só a de bruxa. E aí o segundo parágrafo que a Pró colocou aí é a mesma parte do texto, né? Com as palavras acrescentadas. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova pra nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Aí aparecem as palavras aí em cores, em cor diferente, né? Em vermelho, destacadas. Justamente as palavras que no primeiro quadro, no primeiro trecho do texto, elas não estão aparecendo. Então, era, acreditava, passavam, maquinando, acreditavam, era, morava, caindo, era de novo, e chamávamos. Essas palavras, quando elas deixam, né, de estar presente no texto, a gente observa todo o sentido que se perde, né? A compreensão, ela fica prejudicada. Quando elas são incluídas ao texto, a gente consegue entender, consegue compreender as ideias, né, e todo o sentido. Mas aí a própria pergunta, o que são essas palavras? Entre as classificações que as palavras recebem, né? Era, acreditava, maquinando, caindo, morava, chamávamos. Elas são classificadas como o quê? Qual o tipo de classificação? Todas essas palavras que apareceram aí, nesse trecho do texto, elas são, ó, verbos, né? Cada palavra dessa aí ela é classificada como o verbo. E a gente já vem estudando aí sobre verbo, entendendo como eles são apresentados, como eles são organizados. E a gente já viu que os verbos são a classe de palavras que indica ações, acontecimentos ou estados. E a gente já viu que verbo é uma palavra variável, então eles podem se flexionar. Eles não aparecem da mesma forma o tempo todo. Então, os verbos, eles podem variar de acordo com o número, porque o verbo, ele pode representar aí o singular ou o plural. Eles podem variar também de acordo com a pessoa, a gente chama aí a pessoa do verbo. Então, o verbo, ele pode estar conjugado na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa. e isso aí está associado ao plural e ao singular, porque existem aí primeira, segunda e terceira pessoa do singular e existe também a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. e os verbos também, eles podem variar relacionados ao tempo, porque os verbos podem aparecer no passado, podem aparecer no presente ou podem aparecer no futuro. os verbos também podem variar de acordo ao modo, porque eles se apresentam aí no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. e aí nós vimos que os três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo são modos em que os verbos aparecem e aí vão indicar ideias, situações diferentes. No modo indicativo, os verbos indicam a ação de modo certo, de modo preciso. Exemplo, eu como banana. Então, o verbo comer aparece aí indicando algo certo, algo preciso. No modo subjuntivo, o verbo vai indicar uma ação de modo duvidoso, de modo incerto. Exemplo, se eu viajasse. Então, o verbo viajar aparece aí indicando uma incerteza. Então, esse aí é o modo subjuntivo. Já no modo imperativo, o verbo indica uma ordem ou um pedido. O exemplo aí, não corra. O verbo correr está indicando aí uma ordem ou pedido, por isso está no modo imperativo. E agora a gente revisa um pouquinho sobre cada modo do verbo. No modo imperativo, os verbos podem aparecer tanto no negativo quanto no afirmativo. E aí, o imperativo afirmativo, o imperativo negativo, eles expressam ordem, convite, solicitação ou comando. Exemplo aí do imperativo negativo, não acredite em bruxas. Então, a gente observa aí que é muito importante a presença aí do não, para indicar que esse imperativo está no negativo. Olha a diferença da mesma frase no modo afirmativo. acredite em bruxas. O verbo aparece aí escrito da mesma forma, né? A diferença aí que faz com que a gente entenda que imperativo é negativo ou afirmativo é a presença aí do não. No modo subjuntivo, existem aí três tempos, né? Presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado e também futuro. O presente do subjuntivo, ele indica dúvida, incerteza, desejos ou suposições. Aí o exemplo, que eu acredite em bruxas. É muito importante a gente perceber aí a presença da partícula que, ouvindo a presença da palavra que, é algo que vai estar representando aí no presente do subjuntivo, que vai acompanhar o verbo quando estiver nesse modo e nesse tempo. Já o verbo aí no modo subjuntivo, no tempo pretérito, expressa um fato passado dependente de outro fato passado. O exemplo aí, se eu acreditasse em bruxas. A Pró colocou sempre a mesma frase para observar como o verbo ele vai variando e se encaixando nas características de cada modo e também de cada tempo. E aí a gente já observa no pretérito a presença aí da palavra se acompanhando o verbo quando está no modo subjuntivo e no tempo pretérito. Se eu acreditasse em bruxas. Então o verbo acreditar está aí no modo subjuntivo no tempo pretérito. e no futuro expressa a possibilidade de um fato futuro indicando eventualidade e possibilidade. Exemplo, quando eu acreditar em bruxas. Então aí o verbo acreditar aparece acompanhado aí da palavra quando. Então isso aí é o verbo no modo subjuntivo no tempo futuro. E aí o modo indicativo que são os modos mais presentes nas falas nas escritas é o modo em que os verbos mais aparecem. E aí a gente observa o modo indicativo dividido em presente em pretérito e futuro. Mas no modo indicativo o pretérito que é o passado aparece de três formas diferentes. O pretérito imperfeito o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. E o futuro apresenta aí também duas formas diferentes né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. No presente do indicativo o verbo indicação simultânea ao momento da fala ocorre ao mesmo tempo em que se fala. Então é algo que está acontecendo naquele momento. exemplo acredito em bruxas. No pretérito imperfeito expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado que não foi completamente finalizado. Então é algo que acontecia mas que não foi terminado. Exemplo acreditava em bruxas. A mesma frase é para o uso também né? Só foi aí fazendo as modificações e as alterações no verbo de acordo ao modo e também ao texto. Então acreditava em bruxas. No pretérito mais que perfeito o verbo expressa um fato já ocorrido antes do outro fato já ter finalizado. Exemplo acreditara em bruxas. Então a gente observa a diferença. No imperfeito ficou ficou acreditava no mais que perfeito acreditara. E agora a gente vai ver o pretérito perfeito que indica uma ação totalmente concluída. Exemplo acreditei em bruxas. Observem aí principalmente as terminações dos verbos. Que a gente já viu aí que a palavra tem um radical que é uma parte principal da palavra e que com as alterações necessárias ela permanece. Então a gente observa o início aí ó da palavra acreditar do verbo acreditar. Então até a letra T ela fica sempre conservada. Vai sofrendo alterações nas terminações de acordo com o modo e também com o tempo. Então ó acreditava acreditara acreditei e lá do presente acredito. Então essas terminações elas são bem importantes em observar porque é justamente essas terminações que variam quando a gente fala em tempos diferentes em modos também diferentes. Vamos observar então aí ó o mesmo a mesma frase o mesmo verbo quando está aí no futuro. E aí o futuro do indicativo tem o futuro do presente que expressa algo que ocorre em um momento posterior ao da fala exemplo acreditarei em bruxas e o futuro do pretérito que expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada acreditaria em bruxas. A gente observa aí algo no futuro do pretérito algo que pode acontecer ou não fica aí uma dúvida mas é algo que vai acontecer ainda porque está no futuro. Então a gente observa também diferenças nas terminações dos verbos no futuro do presente terminou em ei não é? Ei e no futuro do pretérito ia observem aí as diferenças ei e ia essas terminações quando a gente fala aí num verbo que está na primeira conjugação porque é o verbo acreditar que termina em ar essas terminações elas são normalmente conservadas em todos os verbos que terminam em ar quando a gente vai fazer as alterações de modo e também de tempo então a prova é repetir as palavras aí o modo e o tempo para a gente observar as terminações tá certo? ó acredito que é o verbo acreditar no presente do indicativo terminou em que aí? em ó e aí no é indicativo no pretérito imperfeito terminou em aba no pretérito mais que perfeito ara no pretérito perfeito ei quando a gente vai pro futuro no futuro no futuro do presente também ei mas aí rei não é? tem um r aí rei e no futuro do pretérito ria então é bem importante observar essas terminações porque elas vão indicar e vão orientar como os verbos vão ficar conjugados relacionados aí aos modos e também aos tempos e agora é com você preste bastante atenção na atividade que a sua ou seu professor preparou para dar continuidade a essa videoaula e a gente se encontra num próximo momento tchau tchau tchau